A Serra do Inácio é um lugar totalmente esquecido pelas autoridades. Se a gente fizer alguma denúncia, não se resolve. As pessoas vêm aqui, mas não dão muita ligança para este lugar. As pessoas buscam água em um açude e lá não é limpo. E quando não conseguem pegar água nesse açude, eles chamam o caminhão-pipa, que também não é limpo. Aí traz para uma cisterna, que é um lugar onde a gente guarda água, que também é em condições bem difíceis. As pessoas receberam o filtro com muita alegria, ficaram muito satisfeitos. Isso também trouxe uma gratidão, uma alegria plena de saber que agora vão tomar água limpa, tratada. Que não vão precisar mais ficar procurando unidade, hospitalar, porque aqui também é muito difícil. Isso também é uma forma de demonstrarmos o amor de Deus através dessa atitude. Deus, Ele ama todas as pessoas. É por isso que Ele mandou Jesus para morrer por todos, inclusive por nós sertanejos. Deus, Ele ama todas as pessoas.